Com as folhas, com o vento, até eu te vai dar o firmamento Toda hora, enquanto é tempo, vivo aqui, neste momento Hoje é aqui, amanhã não se sabe, vivo a troca antes que o dia acabe Neste instante, nunca é tarde, mal começou, e eu já estou com saudade Me abraça, me aceita, me aceita se eu amei Me abraça, me beija, me aceita se eu conheço Me deixa ser o que for Com as soldas, com a marinha, até onde não vai dar mais pé Neste instante, tal qual é, vivo aqui, seja o que Deus quiser Hoje é aqui, não importa pra onde vamos, vivo agora não tem outros planos É tão fácil viver sonhando Enquanto isso, a vida vai passando Me abraça, me aceita, não aceita se eu amei Me abraça, me beija, me aceita se eu conheço Me deixa ser o que for Me abraça, me abraça, me abraça 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 A CIDADE NO BRASIL